E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui a gente está com o jogo Uncharted 3 essa primeira parte do game play primeira vez que eu jogo esse jogo e vamos ver né a princípio é um jogo bacana tem uns gráficos bons parece que é estilo mafia e o cara acabou de chegar em um boteco, eles estão conversando o Drake que é esse da esquerda e aí provavelmente eles vão trocar dinheiro por alguma peça que está com o Drake vamos lá pega o dinheiro e entrega a parada o cara vai autentificar agora a peça vamos ver se a peça é verdadeira e tem que dar uma olhada para ver se essa grana não é fácil ou maluco tá de muita conversinha meu amigo, vamos começar a ação logo que o bagulho aqui vai ficar frenético e rapaz deu dinheiro falso agora vai começar a ficar, agora vai esquentar a parada vai rolar porrada aqui é mano, o negócio foi cancelado dinheiro falso rapaz, eu quis me enganar mesmo e aí mano, o cara está querendo o anel sem pagar e ainda me ameaçou cara isso não vai poder ficar assim não toma taco de gulhar na cabeça agora, começou a porrada vamos lá, quadrado para atacar, então toma já tomou um pesadão logo de cara triângulo para contra-atacar o triângulo já defende contra-ataque, então vamos lá e era para ter apertado o triângulo vamos lá toma, toma senta a porrada não dá mole não o cara me pegou por trás, não aí não dá aí ciclo depois triângulo para contra-atacar ciclo para sair do cara vamos, vamos, vamos continua sentando a porrada, exceção ah, maluco apertei o triângulo na hora certa toma, toma, toma ui, caramba triângulo, isso, quadrado agora ah, velho, não consegui toma, toma encaçapei seu nariz na caçapa do canto não, não deixa vivo não não, toma no saco, na cabeça agora o que você está querendo Ih, rapaz chegou um branco esse não vai ser mole não segura que eu bato toma uma cadeirada toma ferro, velho o cara o cara nem piscou, bicho eu dei uma cadeirada na cabeça dele ele nem piscou ainda limpou a mesa comigo vocês estão olhando o que, mano? ah, não, velho é uns 15 contra 1 agora a pessoa que rendeu inimigo o círculo e ele toma nossa, velho que outro cabuloso ele está feio, queima, queima toma, 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 toma senta a bolacha pô, eu estou sozinho aqui, velho contra dois me deu uma, vai tomar também você é o Eminem ai caramba, ele defendeu toma, toma, toma toma na cara, joelhada toma, toma toma solta meu amigo, rapaz eita, foda o Grandão de novo esse Grandão aqui vai ser complicado, bicho levanta, vai me dar mole não levanta, levanta, levanta que isso, velho o cara não consegue dar um dano no Grandão, bicho vamo lá, vamo lá vamo lá, vamo lá, hein ai, quebrou vim ele não para não, não para não senta a porrada, senta a porrada disso 1, 2, 3 eita fena, era que eu teria dado triângulo em uma hora certa então, com o soco desse cara aí, não é mole não, bicho agora, abaixou, pegou ai, pronto, mano ai, com uma pancada dessa, da cerâmica, você não aguenta não bom galera, essa foi a primeira parte do do game, o iniciozinho ai, pra vocês se você curtiu, se inscreve no nosso canal são vídeos novos todos os dias, de vários jogos qualquer dúvida, pedido ou sugestão, é só colocar ai pra gente muito obrigado a todos por terem assistido galera até o próximo vídeo, valeu! tchau tchau